Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077 Se você não sabe, eu fui selecionado para fazer parte de um grupo de pessoas para fazer o review do Cyberpunk Eu estou muito honrado com isso, então eu tenho que de novo agradecer a CD Projekt pela possibilidade Eu simplesmente não acreditei quando eu recebi o game E em 3 dias eu já estou com mais de 40 horas do game, eu viciei Então eu não estou nem perto de zerar, tá? E no vídeo de hoje, se você não viu, eu já fiz um vídeo com as minhas primeiras impressões gerais Um apanhadão, eu vou deixar linkado em algum lugar ou aqui na tela Mas enfim, você pode voltar, é o último vídeo aqui no canal Vai ter playlist especial só para Cyberpunk No dia 9 cai o embargo para a gente fazer gameplay Então começam os vídeos aqui no canal, tá? E no vídeo de hoje, enquanto eu vou falando aqui com vocês Vai estar rolando umas cenas do Cyberpunk que eu posso usar E eu vou conversar um pouco sobre a história do Cyberpunk Sobre o desenvolvimento da história da campanha principal E um pouquinho de Night City, porque não dá para falar de Cyberpunk sem falar de Night City Que é o lugar onde essa história se passa, certo? Bom, senhores, Night City e Cyberpunk Por que a gente não pode falar de Cyberpunk se faz Night City? Porque Night City é muito complexa Cyberpunk é baseado num sistema de RPG antigo, se não me engano, de 1988 É coisa assim, RPG de mesa mesmo E eles respeitaram tudo nesse modo de RPG Eles reviram muitas coisas, eles repensaram Então muitas das coisas que a gente vê aqui Grande parte das coisas que a gente vê em Cyberpunk Fazem parte do RPG de mesa E eles desenvolveram Night City Porque eles obviamente avançaram no tempo, né? Então aparentemente o RPG que saiu lá atrás Se passava em 2020 Chamava inclusive Cyberpunk 2020 E Cyberpunk 2077, como o próprio nome já diz Se passa 50 anos depois da base do Cyberpunk 2020, certo? Então a gente tem toda uma questão de desenvolvimento de vários fatores Que eu vou abordar nesse vídeo aqui hoje Até para falar de estilo e desenvolvimento da história Mas vamos começar falando do nosso personagem, certo? A gente joga como V, que é um mercenário fora da lei Você pode ser OV ou AV, né? Então você cria o seu personagem Você escolhe todos os detalhes da aparência dele E você monta a build dele no estilo que você quiser Vou fazer um vídeo só falando de builds depois Eu estou testando a minha terceira build São todas muito divertidas E a diferença delas é bem sutil Mas na experiência da gameplay Ela é muito marcante, sabe? Então se você tem um cara que usa espada Vai ser bem diferente de um cara que usa sniper Se você tem um cara que hackeia muito Às vezes você vai conseguir mesclar com o seu personagem Tipo, o seu personagem é um espadachim que usa hacking Então dá para fazer umas mesclas bem legais As builds do jogo são bem complexas e bem legais, tá? Bom, então a gente joga como a V Ela é uma mercenária, certo? E a gente vai pegando trabalhos ao redor da cidade A história do Cyberman, que eu achei muito criativa Ela se desenvolve por três linhas principais A linha número um é a V Ou o V como um mercenário, certo? Então a sua história como mercenário Tem uma porcentagem quando você pausa o menu e olha e tudo mais E você desenvolve E essa história vai avançando conforme você vai fazendo Grandes jobs, grandes... Grandes lances, né? Grandes corres Para a galera dos mercenários E você vai criando um nome, né? Uma reputação dentro do mundo dos mercenários Essa é a primeira parte da questline Então você vai fazendo trabalhos Você vai ganhando trabalhos cada vez maiores Cada vez mais difíceis Cada vez mais complexos E com pagamentos também cada vez melhores A segunda linha do tempo que a gente desenvolve em paralelo É a linha do tempo do Johnny Silverhand Sim, a gente, como vocês sabem Esse é básico do game A gente tem o Johnny Silverhand, que é o Keanu Reeves E ele está dentro da cabeça da nossa personagem E a gente vai desenvolvendo a história do Johnny E isso é considerado quase que uma timeline do game, né? Então a gente, desde o passado até o presente Entendendo história, motivações E desenvolvendo a história dele Passando por coisas que de fato Afetando a história dele Como se a história dele ainda existisse Se a gente estivesse influenciando ela no tempo de 2077, certo? E tem uma terceira linha do tempo Essa eu não vou me aprofundar muito Para não dar spoiler para vocês Para vocês não ficarem Mas a pegada é que é uma terceira linha Que também corre em paralelo Que envolve as outras duas linhas Que envolve a linha do Johnny Que envolve a linha do seu personagem Essa maneira de contar a história é muito legal Porque a progressão delas Não necessariamente é muito paralela, né? Então você avança muito mais em uma história Do que nas outras a princípio E com o tempo elas vão se compensando Mas o que é legal É que o seu personagem Vai se desenvolvendo dentro da cidade E você vai tendo um reflexo disso Dentro da própria lore do jogo, né? Então mais contatos Mais pessoas Mais contratantes Na verdade Vão entrar em contato em você Para te passar jobs variados Em várias partes da cidade E isso é bem importante Porque assim A grande parada O grande x O grande... Acho que o grande Segredo desse game De ele estar tão maneiro Ele estar tão bom É que a história é muito profunda A City Project fez questão De deixar a história do jogo muito rica, né? A gente já tinha visto Provavelmente você jogou The Witcher Você percebeu isso O universo todo é muito interessante Então você Por mais que veja um NPC Às vezes você se questiona Por que aquele NPC Tem aquele implante, sabe? Tem criança que tem implante nos olhos Tá ligado? Então você começa A desenvolver uma curiosidade Em cima disso Não só a história Você cria, querendo ou não A própria história do seu personagem Quando você vai modificando As coisas dele Seja por arma Ou seja pelo carro Que você vai usar Ou se você é uma pessoa Mais de motos, né? Como o dinheiro No jogo a princípio É um recurso bem escasso Você precisa fazer muita missão Pra acumular dinheiro E comprar as suas coisas Então ao longo da gameplay Você vai tendo que tomar decisões Sabe? Tipo, não é um jogo Que ele te dá tudo de fácil E mão beijada Você precisa de fato Refletir sobre Putz, você quer um carro Mano, muito massa Você tem que fazer muito job Você vai ter que economizar Muito em implante Sabe? Tipo, eu sou uma pessoa Como eu tô testando build Eu tô gastando muito dinheiro Com os implantes Então eu quero fazer Os testes de implantes No braço, na perna E tudo isso Custa bastante dinheiro No game E então Consequentemente Eu não posso ter carros Muito maneiros Então eu tô com os carros Mais básicos Mas também eu quero Fazer os carros Mais maneiros Tudo isso vai virar Conteúdo aqui no canal Também Pra vocês verem os testes Inclusive o que disso Se vocês tiverem mais curiosidade Manda aí nos comentários Que eu respondo Que eu trago Mais detalhes Para vocês Certo? Mas esse é um fator Bem interessante A gente tá passando Por um universo muito rico A gente tá vivendo Num universo muito rico E a gente tem A riqueza Do desenvolvimento Do nosso personagem Que eu vou falar mais Sobre build No futuro Com ideias de builds Que ia ser bem legal Porque eu tô montando Duas builds bem maneiras E da terceira agora Eu tô alinhando ainda Vocês vão ver Bom, vamos lá Sobre o estilo do mundo O Night City É dividido em seis distritos E esses distritos São dominados Por gangues E essas gangues A gente vai trabalhar com elas Além também das gangues Tem as megacorps As megacorps No universo do Cyberpunk São muito importantes São as grandes empresas Que mandam em tudo Então são os famosos Engravatados com o poder E com o dinheiro Sabe? Então a gente vai Ter sempre esse intermédio A gente é mercenário A gente faz trabalho Desde pra megacorps A gente faz trabalho Pra gangues A gente faz trabalho Pra contratantes individuais E tudo isso Vai envolvendo a gente Muito com a cidade E como eu falei É dividido nesses seis distritos Com gangues Que tomam conta deles Ou que seja o governo Ou que seja alguma megacorp Com algum serviço Terceirizado Sobre o estilo Quando você for jogar Você vai ver que os ambientes São muito característicos E isso é bem legal Isso é bem rico Do Cyberpunk A gente recebeu O pessoal da City Project Passou pra gente Mais ou menos Como foi a base de criação E também já tinham colocado Isso em trailers Aqueles Night City Talks Mas é bem legal Quando você joga Porque até 2020 O desenvolvimento do estilo É o que eles chamam De estilo kit Então o estilo Fala mais alto Do que necessariamente A substância da parada Então é tudo muito bonito É tudo muito colorido É tudo muito vivo É tudo muito glamuroso E aí de 2020 Aliás em 2020 Surge o entropismo O entropismo É a necessidade Falando mais alto Do que o estilo No universo do Cyberpunk Então resumidamente É quando você encontra Um lugar que não está Mais tão bonito Está meio judiado Está meio quebrado Você vê um pouquinho Daquele resquício de estilo Mas aquele estilo Ele é descartado Por cabos evidentes Equipamentos elétricos expostos Porque a necessidade Fala mais alto Então os devices Os equipamentos Estão muito ali em evidência E são muito utilizados Então o estilo É meio que deixado de lado Quando a gente chega lá Perto do ano de 2020 Em 2040 Um pouquinho antes ainda Entra o neomilitarismo Que aí de fato É até a substância Acima do estilo Que aí entra esse estilo De megacorporações Ele é mais frio Ele mistura mais Profissionalismo E força É imposição Então é quando a gente Vê os carros Porque esse carro Parrodão Quadrado Grande Tudo em preto Prateado Reflexivo E você vê muito disso Porque é onde está Realmente ali O poder do dinheiro Quando a gente chega Em 2070 E é o início Do estilo Neo Kit Que é uma questão De estilo E substância Que é o conteúdo Dos ricos Quando você for Ter contato Com os ricos Você vai ver Então é tudo Muito clean É tudo muito brilhante Muito iluminado Mas sem aquele exagero Do kit Sabe A gente tem Você vai ver Que muitas coisas São exageradas Em questão de cores Estilo Decoração Com rosa neon E esse tipo de coisa E o Neo Kit Que é agora o início Que se iniciou ali Em 2070 Depois da guerra Da unificação Em 2069 E 2070 E aí começa Esse lifestyle Que tem mais a ver Com glamour Com luxo E com fineza E é muito legal Porque você de fato Vê tudo isso acontecendo E uma coisa Que o jogo aborda Muito dentro Dessa sociedade É o sistema De brain dance Ou de dança cerebral Que é um sistema Onde você coloca Um equipamento na cabeça Vocês já mostraram Isso em internet também Eu já usei bastante Nessas 40 horas Já foi umas 4 vezes Já que eu usei E resumidamente Você revive uma cena Na visão de alguém Que teve por aquela cena Certo? Então se a pessoa Tem esse implante neural Nela Ela meio que tá gravando Tudo que tá acontecendo Ao redor dela E quando você consegue Acessar isso Não necessariamente A pessoa precisa morrer Acho que inclusive No primeiro vídeo Que eu fiz falando sobre isso Eu pensava que as pessoas Precisavam morrer Mas agora jogando o jogo Eu vi que não Que as pessoas podem estar vivas E mesmo assim Você consegue acessar Essas memórias E reviver momentos Pegando todos os detalhes Então o que eles mostraram Já no trailer É aquele da lanchonete Que um cara vai fazer Um assalto na lanchonete E tal E a gente consegue De fato acessar Essa memória dele E ver quem que assassinou ele E ver quem tava Naquele momento Enfim Essa é uma coisa Que tá sendo muito utilizada Porque faz parte do ambiente É parte do lazer E da funcionalidade De todas as pessoas Que vivem em Night City E aí também A gente tem o terreno externo De Night City As terras livres Que é o início do nômade Que é os desertos Os vilarejos É um pessoal A localização A dublagem Ficou muito boa Porque eles falam Com sotaque Tem sotaques diferentes E esse pessoal Que vive fora De Night City Aí já é uma outra realidade Que obviamente Tem toda uma complexidade Pra você explorar Muito menos coisa Do Night City Night City é muito profunda Mas se pasterna Um pouco menos Mas é muito legal Porque é muito Mais pauleira também Sabe Vocês vão ver isso Quando vocês estiverem vendo As gameplays Que tá bem legal Enfim Eu queria fazer esse vídeo Falando sobre história Se vocês quiserem mais Eu pensei em mais temas Pra falar Eu tava pensando Em fazer um vídeo ainda Pra falar sobre personalização Sobre customização Mas obviamente Que vai do gosto De vocês Se você quiser mais conteúdo Se tiver dúvidas Manda aí nos comentários A partir de amanhã Ou depois de amanhã Dia 9 A partir do dia 9 O meu canal é só Cyberpunk Com muito conteúdo Gameplay gravado Autoral Eu tenho muito conteúdo Maneiro aqui Só esperando pra sair Então eu tô muito empolgado Eu conto com o seu like Com a sua inscrição E que você compartilhe Esse conteúdo E mais uma vez Agradecer a CD Projekt Pela oportunidade Eu tô muito feliz De fazer parte desse tipo De review Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Tamo junto É nóis Um beijo E tchau